E aí entra a avaliação, a avaliação a gente tem três itens basicamente também que a gente tem que levar em consideração, então a anamnese, fazer uma boa anamnese, uma anamnese completa, levando em consideração todos os fatores que podem estar associados ao quadro clínico do paciente, análise cronológica dos sintomas, como que aconteceu o parto, enfim, pensando em todos os ambientes, todos os aspectos. O exame físico, né? Eu coloquei aqui esses três asterísticos porque o exame físico, ele é a cereja do bolo, né? Vamos dizer assim, ele é muito importante. E o, como eu disse, o padrão ouro do exame físico vai ser a ausculta pulmonar, tá? Então, a ausculta pulmonar que vai direcionar pra gente, junto com a idade e todas as características que a gente falou anteriormente, é isso que vai dizer pra nós o que a gente vai utilizar, tá? Então, eu deixei aqui pra eu lembrar de falar da ausculta e falar de uma particularidade do neonatal. O paciente neonatal, pequenininho, prematuro, né? Ele não tem aquele volume e corrente de um paciente adulto que você fala, puxa e solta o alho, você consegue auscultar o murmúrio vesicular muito bem, né? No paciente neonatal, não. Ele tem uma frequência respiratória alta e ele tem um volume e corrente baixo. Então, é mais difícil a gente auscultar o volume, o murmúrio vesicular, tá? E é mais difícil também por conta da ausculta cardíaca, né? Se a gente pensar num recém-nascido ou num prematuro, a ausculta cardíaca, ela é muito mais evidente, né? Quando a gente vai fazer a ausculta de tórax do que a ausculta pulmonar, tá? E a ausculta, gente, é treino, né? Por mais que a gente veja vídeo, a gente treine no boneco, né? É treinar. Então, é treinando que vocês vão adquirir, então, prática e vão conseguir entender todas as particularidades aí da ausculta. Com relação ao esteto, a Bia fez um vídeo ótimo, né? Com relação a como escolher o seu esteto, então não deixe de ver lá no Instagram dela. E esses detalhes, eles são importantes, né? Com relação à escolha do esteto, por exemplo, se eu tô atendendo um paciente neonatal, um prematuro, se eu tiver um esteto adulto, né? Vai ser incompatível aí a proporção esteto e tórax da criança. Então, isso também é importante, isso também entra como item aí de avaliação. E os exames complementares, né? Os exames que auxiliam a gente também a determinar o que a gente vai traçar de conduta, de plano terapêutico pra esse paciente. Então, se eu tenho um exame de imagem, né? Ele me ajuda a direcionar melhor. Se eu tenho um exame clínico, uma gasometria, né? Se eu tenho um hemograma. Então, com relação a algumas contraindicações, né? Contraindicações de atendimento, um HB menor que 7, uma plaqueta menor do que 50 mil, né? São algumas contraindicações, pneumotórax não drenado, né? São algumas contraindicações de fisioterapia respiratória, tá? O INR, né? Que é um valor de coagulograma muito alargado. Então, esse paciente, ele pode ter um sangramento ativo. Enfim, são algumas particularidades que é necessário a gente olhar antes de atender o paciente pra gente não se deparar com uma situação, né? De intercorrência com esse paciente. Ah, eu não tinha visto que ele tava, né? Com HB de 7, tá? Então, precisava ter visto antes, né? Ah, eu não tinha visto que o raio-x dele tinha pneumotórax, né? Então, por isso que é importante a gente checar todas essas coisas antes da gente começar, certo? Então, a avaliação é o que vai definir os objetivos da nossa assistência considerando cada faixa etária daquela que a gente conversou, tá? Considerando, então, tanto os objetivos da assistência quanto as condutas, né? Então, qual é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é fazer higiene brônquica, né? Tá, e pra fazer higiene brônquica, o que que eu vou utilizar? E aí nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Aqui eu só trouxe um exemplo pra vocês verem, né? O quanto que a gente tem variação de sinais vitais de acordo com a idade e a gente precisa estar muito de olho nisso, né? Pra gente saber se o paciente tá cansado, se não tá, se ele tá taquipineco, se ele tá taquicárdico. Então, é importante, né? A gente ter esse referencial pra entender, então, que um paciente com uma frequência respiratória de 12 a 15 anos, de 12 a 20, tá ok, né? E que um recém-nascido de 40 a 60 também tá ok, porque é o que é esperado pra ele. Então, eu não posso ir avaliar um paciente recém-nascido e falar nossa, ele tá taquipineco. Não, ele não está. Ele está com os seus parâmetros, seus sinais vitais dentro do esperado pra ele. Certo? Então, aqui com relação ao ausculta, né? A gente tem esse raio-x aqui, que é muito evidente o que tá acontecendo, né? Com esse paciente. Então, uma simples ausculta pós-intubação já seria a resolução da vida desse paciente. Pra isso, né? Então, uma cânula super seletiva, né? Onde tá a seta aqui. Então, foi introduzida no brônquio direito, bastante, né? Pelo que vocês estão vendo, eu tenho que tracionar aí de 2 a 3 centímetros, pelo menos. Então, na hora que esse paciente foi entubado, se você fisioterapeuta tá ali do lado e faz o mal-esculta, você consegue já perceber que o lado esquerdo tá abolido, o lado direito tá ventilando. Então, eu tenho que tracionar um pouco a cânula, tá? Então, muitas coisas a gente precisa, sim, de respaldo, né? Com relação a exames, né? Então, um HB, uma plaqueta, né? Mas algumas coisas a gente não precisaria esperar o raio-x vir pra gente resolver isso aqui, né? Isso aqui a gente consegue resolver no momento da intubação. Isso é de responsabilidade do fisioterapeuta, né? Ao escutar esse paciente, logo após a intubação, fica sacando. A gente fica responsável aí por toda a parte ventilatória, né? Então, um exemplo aí, né? Do quanto que a ausculta, ela é importantíssima em diferentes momentos dos nossos pacientes. Então, vamos lá.